E aí, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro e passo por aqui para informá-los de uma novidade na Escola Virtual Lunação, com os nossos cursos na área esotérica. Lá já temos um curso de Baralho Cigano e de Oráculos Binários, e agora, no dia 10 de setembro, vai iniciar uma turma de Tarot. Um curso completo com duração de seis meses. Nesse curso, nós vamos estudar os 22 arcanos maiores, os 56 arcanos menores divididos em quatro naipes, e também métodos de leitura. O curso é integralmente disponibilizado em videoaulas e tem certificado de conclusão para quem participar dos seis meses. Não tem apostila, tá? As aulas serão inseridas na área do aluno todas as terças e quintas-feiras à noite. Então, tem o link aí na descrição do vídeo. Já tem matrículas abertas, você já pode garantir a sua vaga, né? Já fica lá com acesso, normalmente, só aguardando a data de início, que é dia 10 de setembro. Como funciona? São seis meses de curso. Então, para você participar durante os seis meses, você tem o valor de inscrição e mais cinco mensalidades, certo? O valor, você pode conferir aí também no link, onde tem todas as informações referentes ao curso, tá? Dá para você participar pelo PagSeguro, pelo PayPal, por depósito, como você achar melhor, ok? Esse curso é diferente em relação aos cursos de Baralho Cigano e de Oráculos Binários, que já estão lá todos gravados, né? As aulas todas gravadas, você se matricula e assiste todas as aulas ali, né? No seu tempo, da forma como você quiser. Esse curso de Tarot, né, eu vou acompanhar. Então, vai ser uma turma que começa agora no dia 10 e as aulas serão gravadas dentro desse tempo aí, dos próximos seis meses, tá? Então, a gente vai ter uma proximidade maior aí nesse curso. É um pouco diferente, é uma oportunidade a mais e com um valor muito interessante para você poder ter esse estudo, esse conhecimento de Tarot e ainda contar com um certificado de conclusão, tá? Como eu disse, tem o link aí embaixo para você conferir. Vou deixar também o endereço de e-mail. De repente, se você tiver interesse, se tiver alguma dúvida, que é o contato arroba alunação.com, aí você pode me escrever e eu vou esclarecer o que for necessário, tá? Então, vamos nessa, gente. Matrículas abertas, garante a sua vaga, tá? Dia 10 de setembro começa, passa rápido, né? Temos aí, né, vamos arredondar 20 dias, tá? Dá para você pensar bem a respeito, mas passa rápido. Então, pensa direitinho. É um valor realmente muito interessante para você ter esse estudo, certo? Fico por aqui. Agradeço pela presença de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.